Olá artes adultos hoje vou vos mostrar um tutorial como alterar uma pequena tela ao painel neste caso o meu é um painel estreitinho que eu vou alterar e eu já a pintei com tinta acrílica preta para pôr no meu quarto, o meu quarto tem tons de preto vermelho e castanho já a pintei de preto e depois este brilho que ela tem eu passei-lhe com este produto da Doarte hidrocamaleão para que ela ficasse com este brilho aqui também já recortei uma fotografia e colei num pedaço de cartão para utilizar na no painel eu recortei a fotografia com o cortante da xscat e depois colei-a num bocado de cartão e o cartão recortei com a tesoura como a fotografia estava danificada porque ela estava numa moldura que se partiu o vidro e cortou partes da fotografia eu passei até com distressing para desforçar um pouco da dos rasgos que a fotografia tem não a queria deitar fora e então está aqui tentei aproveitá-lo ao máximo então o que é que eu vou fazer já escolhi algumas das rendas que vou utilizar uma delas é esta renda preta em que eu vou ver se tem direito e a ver se é igual demos os lados eu vou colocá-la vou recortá-la e colocar aqui na parte de cima assim vou recortá-la aqui se eu encontrar na tesoura não sei da tesoura de cortar o de cortar isto esta tesoura como corta muito cartão e cartolina por vezes amassa o tecido e não e não o corta esta vou colocá-la aqui em baixo em baixo vou colocar esta vou colocar esta aqui em baixo esta em cima mas também podem se gostarem mais de ver aqui de lado ou assim atravessada eu não vou por atravessada porque para isso a minha renda teria que ter os dois lados acabados como não tem como só tem um dos lados eu prefiro colocá-la em cima e colocar esta em baixo e colocar esta aqui assim tá agora 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 queria ver se a minha cola já estava quente para poder começar a colar e vou começar por colar eu fiz apanhei esta rendinha toda em volta com linha normal para agora colar a fotografia aqui assim então mas antes de a colar aí eu vou acho que vou colocar esta aqui também acho que vou colocar esta aqui sim acho que fica girar assim e depois se calhar com umas pérolas pretas aqui em volta acho que sim acho que sim acho que sim acho que vou tentar colar esta toda aqui em volta vai ser um bocadinho complicado porque isto é oval e é um bocadinho difícil conseguir contornar tudo na perfeição a cola ainda não está quente estou aqui a separar já as coisas eu fiz este eu fiz este este estas coisinhas para pendurar de lado vou depois colar de lado na na tela acho que fica muito giro também tenho este raminho que estou a pensar utilizar para não ficar tudo preto e conforme eu vou ir da da situação já se vê o que é que se faz mais tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto